E mulheres em situação de vulnerabilidade têm a oportunidade de renegociar dívidas com a campanha Agosto Lilás. Quem vai contar os detalhes pra gente é o Matheus Miranda, ao vivo, direto da nossa redação. Matheus, como funciona essa ação? Jaelta, a programação começou no início da semana, vai até sexta-feira. Os atendimentos são feitos a partir das 9 horas da manhã, lá na CEMU, que fica na governador José Malché. Para as mulheres que estão interessadas em fazer parte da programação, da campanha, basta levar um documento de identificação com foto, CPF e comprovantes de residência. Vão ser feitos 50 atendimentos por dia, por ordem de chegada. Então é importante também que elas se organizem para poder chegar cedo. E entre os serviços prestados estão a renegociação de dívidas com bancos, contas de energia e também conta de água, além de outros serviços que elas podem ter acesso a partir do momento que chegarem lá na CEMU. Lembrando que vai até esta sexta-feira, os atendimentos começam a partir das 9 horas da manhã, por ordem de chegada. Devolvo pra ti, Jaelta. Muito obrigada, Matheus, pelas informações.